Bem verdade que Salvador conta histórias muito antes dos tempos do Imperador. Quando aqui só existiam vilas, se foi fundada aquela que seria a primeira capital do Brasil. No Porto da Barra, em frente às pedras e às águas do Oceano Atlântico, existe um painel de azulejo acompanhado de uma estrutura vertical esculpida em pedra de liós portuguesa, com o símbolo da coroa e a cruz de Cristo. Foi ali que, em 29 de março de 1549, chegou Tomé de Sousa. Esse monumento é o marco da fundação da cidade do Salvador. Tão simbólico quanto belo, a verdade é que nenhum local, nenhum monumento marcam a real data de fundação da cidade. Olá, meu nome é Samuana Pomiceno, graduando, pensador e professora em formação e seja muito bem-vindo a mais uma Dose da História. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a fundação da cidade de Salvador. É logo depois da vinheta. Beleza, mas que história é essa de um marco em homenagem a uma data e um evento não marcarem, de fato, essa data e esse evento? Vamos entender, vamos entender, vem comigo. Para Theodoro Sampaio, um historiador, no livro A História da Fundação da Cidade do Salvador, a data correta é o 13 de junho de 1549, quando foi realizada a primeira procissão de Corpus Christi na cidade. Já para o historiador Pedro Calmon, a data correta é o 1º de maio do mesmo ano. Bem, a verdade é que há uma incerteza e uma impossibilidade de afirmar qual foi a data real. Marcar assim, cravar. E devido a essa incerteza, o GHB sugeriu o 29 de março, que provia ao menos uma certeza. Era a chegada dos homens de Tomé de Souza na enseada do Porto da Barra. Mas se não foi ali, e nem naquele momento, onde e quando se fundou a cidade do Salvador. Bem, o centro daquela cidade primitiva começou a existir em algum dia do mês de abril de 1549. Ela foi construída em Acrópole. Foi concebida como uma cidade medieval da Europa Ocidental, uma fortaleza protegida por suas escarpas e com vista para a Baía de Todos os Santos. Aquele quase quadrado cercado com uma praça da qual partiam ruas longitudinais e transversais viria a ganhar duas portas. Uma mais ao sul, a Porta de São Bento, e uma mais ao norte, a Porta do Carmo. A partir dali, da Cidade Alta, Salvador começou a se desenvolver. E essa foi mais uma Dose da História, orgulhosamente produzida da cidade de São Salvador, da Baía. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O Dose da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado. Me siga nas redes sociais para não perder mais nenhum conteúdo sobre histórias e ciências humanas. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. E eu te vejo na próxima. Até mais. Tchau. Tchau.